Bom dia, eu sou a Dayana e estou aqui para falar sobre a energia do dia de hoje, dia 31 de janeiro de 2024. A gente vem com o Kim 103, noite, cristal, azul. Então, o tom cristal é o 12º dia da nossa onda encantada do humano amarelo, né? E ele vem com o poder de dedicar-se, a ação de universalizar e a essência da cooperação. Ele dedica a cooperação, destinar-se, entregar-se, aplicar-se, ocupar-se de algo. A ação e efeito de cooperar, operar conjuntamente com outras pessoas. Colaborar, fazer, universal, generalizar, cosmopolítica. É cosmopolita, nós. Cosmopolita. Ecumênico, mundial, que vai adquirindo a beleza interna de essência e espírito, como luz do sol ou resplendor de Vênus. Então, o dia de hoje, com o tom cristal, ele é o tom da cooperação da forma. Ele é a mesa redonda, toda se reúne. Então, hoje é o dia de como eu posso ajudar ao próximo, né? Ela é assim, ó. A cooperação da forma, a mesa redonda se reúne. A ação passada é formalizada e a ação futura é preparada. Como dedicar-me a tudo que tem vida? Então, o dia de hoje, ele nos traz essa cooperação, essa união, essa junção de seres, de mundo, de como, o que que eu posso fazer pra ajudar o universo, pra ajudar o nosso planeta, pra ajudar as pessoas que nos rodeiam, tanto em sentimentos e emoções, quanto em físico, em fazer. Hoje é o dia dessa mesa redonda, né? Do Rei Arturo, onde todo mundo se reúne e todo mundo se visualiza, todo mundo se enxerga. E aí, ele traz também pra nós, então, o selo da noite azul. E o selo da noite azul, ela tem o poder da abundância, a ação de sonhar e a essência da intuição. Então, assim, como poder, então, ajudar, cooperar com o próximo, com o planeta, trazendo esses sonhos à tona? Os sonhos que muitas vezes a gente tem de tipo, ah, e se isso fosse assim pra poder melhorar tal situação, pra poder melhorar tal função, por que não tornar concreto esses sonhos que possam ajudar a muitos? Ele nos traz a introspecção, o olhar para dentro de si e buscar lá dentro, a sua intuição, aquilo que é necessário para seguir em frente. Então, ele é um sonhador consciente, um vigiante do interior, um viajante do interior. Ele é um discípulo da sua própria intuição, convidando a todos nós a celebrarmos como herdeiros da abundância da natureza. Porque o poder da abundância que fala da noite azul não é aquele bem material, é a abundância da nossa própria, da própria natureza, que ela é abundante em todos os sentidos. Então, é essa abundância que a noite azul nos traz. Que a natureza, nada mais cooperativa com todos, que nos dá o sustento, nos dá o ar, nos dá a água, nos dá tudo. Natureza. Ela é abundante. E ela compartilha com a gente a sua abundância. E é o que nós temos que fazer no dia de hoje. Compartilhar com o próximo a nossa abundância de ideias, a nossa abundância de intuições, a nossa abundância de sonhos. Pense nisso. Espero que todos estejam bem. Vou deixar na descrição do vídeo a meditação guiada do dia de hoje, da nossa noite azul. Certo? Gratidão. Tchau.